Foi assaltado lá no bairro da estação, lá em Souza, sei bem onde é. Lá no bairro da estação, dois homens armados usaram capacetes, invadiram a loja, renderam os funcionários, ameaçaram todo mundo de morte, vou matar vocês, vocês não voltam pra casa. Aí o cabra dizia, não, eu sou pai de família, quer saber não? Olha aí, o crime aconteceu no último sábado, foi registrado por câmeras de segurança, de acordo com a polícia, o dono da loja foi obrigado a entregar todo o dinheiro que tinha no momento. É o baculejo, a sociedade tá desse jeito aí, ó. A Paraíba tá sendo baculejada por bandido, a quantia levada não foi informada, depois do crime, eles foram embora, a polícia foi acionada, fez diligências, ninguém foi preso até agora. Olha a cena aí, a sociedade sendo baculejada, aparecida, você viu agora há pouco, depois de aparecida, Sousa, lá no bairro da estação, é de Intermares Cabedelo, a Cachoeira do Zinho, viu? Não tem mais cidade, minha cidade é tranquila, bota a calçada na porta e fica só falando da vida do vizinho. Faz hoje em dia, como o Paim fazia antigamente, que não, não é, não, Paim, eu entendi errado, o Paim botava a calçada no meio da rua. Paim não ficava fofocando não. Paim agora até os ossos dele tremeu agora, com isso que eu disse dele. É, mas é realidade, vem pra cá. Agora me diga que é...